MÚSICA MÚSICA Rapaz, eu tô com um sonho, cara. Jogo importantíssimo, né? O terceiro jogo aí do quadrangular final, então é importante que a gente venha mantendo aí o mesmo foco e a concentração dos últimos jogos. E com certeza, né, a gente, diante do nosso torcedor, seguir fazendo o que a gente vem fazendo nos últimos jogos, que é conseguir a vitória. Então é muito importante que a gente mantenha o foco e a concentração. MÚSICA MÚSICA Acho que manter a intensidade é fundamental, né? Não dá pra nos jogos atuais, no futebol atual, você jogar sem intensidade. Então nós vamos procurar manter a intensidade e, quiçá, aí aumentar ainda mais a nossa intensidade. A gente sabe que uma vitória sobre o ABC nos deixa numa condição muito boa dentro do quadrangular final. Então é isso que a gente quer e é isso que a gente vai lutar pra fazer. MÚSICA 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 Não, tem que ser né, eu acho que jogando diante do nosso torcedor com o apoio que ele vai nos dar É fundamental para que a gente consiga essa vitória que é importantíssima para o quadrangular final Para encerrar a cena, há um bom tempo você não consegue repetir a equipe por conta de lesões, por problemas físicos dos atletas Isso tem dificultado também um pouco a América daquela liga, aquela liga que foi apresentada durante o brasileiro? Eu acho que influencia sim, a gente vinha contando com uma base, uma base campeã brasileira, diga-se de passagem E as lesões, a má fase de alguns atletas inclusive tem nos prejudicado para a repetição de um time titular Mas a gente espera aí contar com a força máxima para enfrentar o nosso adversário A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL